Este sabonete em barra é uma combinação de sabores e aromas. Mistura chocolate, gengibre e limão. E ainda é hidratante. O artesão Peter Paiva mostra os ingredientes necessários. E começa o trabalho, cortando a base glicerinada em pequenos cubos. Normalmente eu utilizo uma base, um granito. Por conta de não ter problema com a madeira, proliferação de fungos, tudo direitinho. Depois o Peter derrete os cubos em uma panela esmaltada. O melhor é ter um fogãozinho elétrico, que mantém a temperatura exata para este tipo de trabalho. Leva uns 10 minutos para derreter. Ele separa então uns 250 gramas da glicerina. Tampa esta daqui que vai ficar reservada, para não criar nata. A tampa cria um vapor ali dentro que mantém ela derretida. E nesta parte eu vou colocar o chocolate. Chocolate mesmo, dá até água na boca aqui. Ele acrescenta chocolate meio amargo, que derrete logo, e mexe um pouco. Coloca um pouco de lauril para fazer bastante espuma. Pega o próprio pano e coloca aqui em cima. Só para dar uma abafadinha também, e ela não secar. A próxima etapa é temperar a glicerina que ficou na panela. No dosador, o Peter mistura essências de chocolate branco, limão e gengibre. E joga na panela. Depois põe a essência de leite de cabra, que é indicada para pele seca. E manteiga de cacau. O artesão explica que qualquer produto oleoso corta a espuma. Então, tem que colocar um pouco mais de lauril. Quando a mistura fica homogênea, ele divide em duas bacias. Numa, coloca menos quantidade, uns 30%. Vai ser a parte verde. Na outra, vai o restante, que será a parte branca. Para fazer o verde, Peter coloca gotas de corante turquesa, misturadas com corante amarelo. Vai combinando até conseguir a cor verde-limão. Para trabalhar na parte branca, Peter usa outra espátula, que é para não misturar as cores. Mexa mais a bacia que tem mais glicerina dentro. Assim, as duas vão chegar no mesmo ponto de viscosidade. Ele usa um batedor de claras para acelerar o processo. Bate bastante para fazer espuma e deixar a mistura mais airada, mais leve. Reserva e começa a mexer a parte verde com outro batedor. O ponto ideal é quando a mistura fica cremosa, em ponto de mingau. Aí sim, é hora de misturar as bases em uma forma plástica. Ele coloca devagar e o verde se une ao branco. Depois, pega a base de chocolate que tinha sido reservada e põe na forma. Aos poucos, vai perfurando um pouco a massa, para criar um efeito especial. E pronto! É só deixar em local plano e arejado por duas horas ou no congelador por 15 minutos. Pode então tirar da forma e cortar os sabonetes no tamanho desejado. Depois de embalados, eles ficam mais bonitos ainda. E o aroma é incrível! Você vai gastar com o material R$ 2,50 por pedaço. E pode vender por R$ 7,00. Veja então a lista do material para fazer o sabonete de chocolate, com limão e um toque de gengibre. 1,5 kg de base glicerinada branca. 50 ml de essência de chocolate branco. 30 ml de essência de limão siciliano. 10 ml de essência de gengibre. 20 ml de essência de chocolate ao leite. 60 ml de extrato natural de leite de cabra. 1 colher de sopa de manteiga de cacau. 100 ml de lauril líquido. Corante cosmético à base de água nas cores amarelo e turquesa. 50 gramas de chocolate meio amargo em barra. 2 panelas esmaltadas. 2 espátulas de silicone. 2 bacias plásticas. Forma plástica retangular. Batedor de claras. Dosador. Fogão elétrico.